Os aviadores de cavalos Mangalarga Marchador de vários estados do Brasil estiveram presentes na 10ª Expo Marcha Vale em Jacareí. O evento, organizado pelo Núcleo Marcha Vale do Vale do Paraíba, aconteceu de 16 a 19 de maio no recinto da Papija. A exposição contou com a presença de 280 animais de 62 criatórios, 25 criadores do Vale do Paraíba compareceram com 93 animais para julgamento. O julgamento dos animais é dividido em categorias onde dois juízes especializados no assunto analisam cada animal de acordo com sua idade. Um juiz julga a morfologia, onde vencem os animais com características do padrão da raça. Na morfologia, nós analisamos a conformação do animal num todo. Os membros do animal, a sua parte estrutural, óssea, articular e tendinosa, o direcionamento desses membros anteriores e posteriores e os seus aprumos. Depois, a cabeça, a forma da cabeça, a expressão racial, conformação, inserção e direcionamento das orelhas, o pescoço, inserção ao tronco e a cabeça, conformação do pescoço e, posteriormente, o tronco, que pega a profundidade torácica, o arqueamento, o direcionamento da linha superior, que é dorso-lombar e a garupa, a formação da garupa, a angulação da garupa, a parte muscular que compõe essas regiões e, num foco mais distante, o animal como um todo, o conjunto de todas essas formas. Outro julgamento é o aspecto do andamento, onde a marcha dos animais é analisada em provas de uma hora. Este é um item importante na raça marchador, pois determina os melhores andamentos da exposição. Bom, são cinco os itens avaliados no concurso de marcha. Nós avaliamos o gesto de marcha, que define exatamente se esse animal é ou não o marchador e, além disso, outros quatro itens. São eles a comodidade, o rendimento, a regularidade e o estilo. Esses itens reunidos dão, ao final, um conto geral àquele animal de melhor somatório, portanto, de mais qualidade, como o marchador. Quem quer participar de um julgamento de marcha? Como ele deve cuidar desse animal, treinar o animal na realidade? Sem dúvida, existe um profissionalismo muito grande hoje no condicionamento desses animais. As pessoas que estão hoje em condição de fazer esse trabalho, elas se destacam. Portanto, a contratação de alguém que tenha realmente essa condição técnica ou o treinamento de alguém para esse fim. Um treinamento desse cavalo, ele, a partir do ponto da doma, nós temos aí em torno de um ano de preparo, de condicionamento, no mínimo, esse tempo, para que ele possa estar realmente em condições de disputar, evidentemente, para ganhar o concurso de marcha, mais do que condicionamento, a qualidade inerente a esse animal. Neste grupo de Egua Sênior, um criador do vale conseguiu um destaque de premiação. Bailarina do Giramundo, de criação de Gomes Correia e de propriedade de Horácio Pianás Neto. Paras Quebra Gangália, Guaratinguetá. E a campeã de marcha, Egua Sênior, é o animal 156, rainha D2, de criação de Dalton Arras Barbosa e de propriedade de Yuri Semans Quimbra, Arras do Yuri Jequitibar, Minas Gerais. Olha, ganhar esse prêmio hoje, para nós, representa, antes de tudo, um grande incentivo. Para nós, é um incentivo de continuar, é um incentivo no sentido de que a gente está no caminho certo, optando pela qualidade, optando pela marcha, dando prioridade absoluta à marcha, e nós achamos que esse é o caminho e esse é o caminho certo. Então, esse reservado campeão de hoje, que é, na verdade, um prêmio para nós muito importante, pelo tempo que nós estamos criando, nos dá um grande incentivo, nos dá uma vontade de continuar e, especialmente, uma vontade de melhorar o nosso plantel. Como sempre, o final da exposição concentra os grandes campeonatos, com a participação dos campeões e reservados campeões de todas as categorias. São escolhidos os campeões jovens em morfologia e os adultos em morfologia e marcha. Novamente, os animais fazem uma prova de resistência e de andamento, com o juiz analisando todos os animais individualmente e em conjunto. Ao final, os resultados para a marcha deu destaque para os melhores da exposição. A reservada campeã das campeãs de marcha é DLE Índia, de Renato Carugues, do Prato. O reservado campeão dos campeões de marcha é Luar HRM, José Ricardo Rizolia. O campeão das campeãs de marcha é Quadrilha de Tugarau, Jair Ribeiro da Silva Neto. E o campeão dos campeões de marcha é Atabasca Jockey, de Agropecuária, Jaguari do Itágua. E o esperado resultado de grande campeã e grande campeão das Thomas Cavalli aconteceu em seguida. A reservada grande campeã da raça é DLE Índia, de Renato Carugues, do Prato. Reservado grande campeão da raça, Igor do Tijucano, João Baia, Santa Catarina. A grande campeã da raça é a guitarra do Yuri, Yuri Semansky Angler. Nos marchos, o grande campeão da raça e o coração aí, tá bom, doutor? Quixote Amadeus. Antônio Carlos Correia. Vamos ver o coração. O criador Antônio Carlos Correia festejou na pista com amigos e analisou sua premiação. Olha, isso é uma surpresa muito grande, isso é muita emoção, isso é trabalho, isso é dedicação e abre um leque muito grande para o Vale do Paraíba em termos do Mangalaga Marchador. O Mangalaga Marchador hoje é um cavalo que tá saindo, assim, até fora do Brasil. E o Quixote Amadeus hoje tá aqui do lado da gente, com muita dedicação, foi campeão e a gente abre um leque, abre um leque muito grande para todos os criatórios do Vale do Paraíba e do Brasil inteiro. Nós estamos aqui criando com dedicação, criando com amor, criando com carinho, porque a gente gosta de cavalo. E quando você gosta de cavalo, isso é uma ressaca muito grande para você. Você adora o cavalo, você monta no cavalo, você se apaixona pelo cavalo. Ao final de todos os julgamentos, a exposição divulgou o melhor criador e o melhor expositor. A Expo Marcha Vale foi um sucesso de qualidade e participação, tornando-se um dos maiores eventos da raça no Brasil, conforme análise do presidente do núcleo Marcha Vale. É, encerramos agora a nossa Expo Marcha Vale, a décima edição da nossa exposição do núcleo Marcha Vale, com resultado extraordinário. Nós tivemos o apoio de criadores dos estados de Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e aqui de São Paulo. Para o Vale do Paraíba, isso é um marco, sem dúvida nenhuma, uma exposição recorde com o número de animais, com o número de expositores, que vieram nos prestigiar nessa exposição extraordinária. Para o núcleo Marcha Vale, pode ter certeza absoluta, aqueles que estão nos prestigiando. Foi um marco dos melhores da raça manga larga marchador. Nós estamos satisfeitíssimos com tudo isso que aconteceu, então estão de parabéns os criadores aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira, que sediaram essa décima Expo Marcha Vale do Manga Larga Marchador. Sou Manga Larga Marchador, aquele que as margens de Piranda montava o imperador. Sou Manga Larga Marchador, em toda a história do Brasil. E aí A CIDADE NO BRASIL